O que é o Jogos da Perra? O Espai é um pouco na sorteio, tem adversários que já estão ocorrendo no Jogos da Perra e, enfim, isso também é feito à área de funilidade de alguma forma? Sim, ela tem feito à área de funilidade, nós e uma equipe, nós batemos o Jogos da Perra, nós é quatro Jogos, o menos que o Jogos. Enquanto o índio tinha falado da árvore, colocou a maleta ali para o enconchegar, e um dos que eles me dizem que ainda vou enconchegar um campo, um terreno de jogo. E o que eu aprendi na minha árvore, que eu disse a sua companhia é contente com ele, mas é difícil. É difícil que uma equipa se me recebe, uma equipa campeã nacional, é uma coisa difícil. Não tem jogo, é porque eu compartei com a dor, mas só aqui, eles cruzam o guardaário, peço próprio, peço para nós ver o jogo para a quinta-feira. E com isso, qual é que é o objetivo de viagens na equipa nacional? O objetivo de viagens é sempre que entra no campeonato, nós temos que entrar com a média de jogo. Quando tenta passar na primeira vez, para jogar na segunda vez. O que é preciso mudar para o futebol feminino ao fogo ter um outro tipo de plano e estratégia? A equipa de futebol feminino ao fogo, o secretário de Leira, motiva ministro para fazer campeonato no ano. O presidente da associação, tapou só, Leira, uma de ministro, e o ministro, por isso, traz uma equipa, comprei, porque jogou um campeonato regional, o campeonato nacional. E, como eu reparo, a diferença de a zaga que ganhou do último campeonato, é extremamente jovem. Eu tenho uma aposta já de pensar no presente e no futuro, no nosso próprio e na minha mesa próprio no presente. Eu tenho uns meninos de qualidade que podem resolver o nosso primeiro dia. Eu tenho um impacto forte naquilo que é o futebol feminino ao fogo. Eu vou ver, eu tenho um jovem com qualidade, Leira é mais experiente. Me situa ele ainda da quantidade de incentivos aos jovens da peticão. Bom, o objetivo de AIRES, nesse momento que eu vi, antes de bem para o nacional, fazer o objetivo e postar no futuro. Postar no futuro, sim. Porque motiva que as meninas mais novas, quando eu me guardo no futebol feminino mesmo. Na Fogo, eu tenho pouca motivação para o futebol feminino. Na mão de equipe, eu tenho uma associação, às vezes, dos tamazes no futebol masculino e no futebol feminino. Eu tenho equipe muito pouco. Eu tenho três equipas, às vezes quatro equipas. Como conseguir fazer um campeonato regional, eu tenho dificuldade para a Mônica. Nós, às vezes, que está mais grande, a hora que eu tinha aquela dificuldade, eu tenho vontade de estar perto. Não estamos aqui a área em aposta. Em aposta é que os tamazes na camada jovem. Porque as meninas que se atravam, estão assim. O batam o que vai-se desde o início. Que é a hora que eu estou para frente. Que já leva o fogo para ter equipas, camadas mais jovens. Para poder também sempre, sempre, participar no campeonato nacional. Passa até no campeonato nacional, equipa de fogo, que é o futebol que participa para morir por cada 10ª tradição na casa. Equipas de fogo tem que estar sempre relacionado com o futebol feminino. E na campeonato nacional, nós estamos a ter uma equipa que dispensa a apresentação, que é o Sevens. E qual é o nosso objetivo para entrar no campo? E qual é o nosso objetivo? Bom, e a nós, o nosso objetivo sempre é fazer o melhor, cada vez mais melhor. Eu tenho um campeonato, muitas vezes. Esse ano eu tenho um Aikas com equipas muito novas. Infelizmente, ponto a falar, infelizmente. Eu tenho um calendário que é bastante forte. Eu tenho um Sevens que me provou em Angoncha há muito tempo. Eu tenho muitas vezes campeão de Calverde. Eu tenho um meninense também que é uma equipa que já conhecei a nível de Calverde. E em mim sempre, durante todos os dias, apesar de fazer o calendário, o começo é ter um motivo de me encerrar. Nós não sabemos para o Nacional, apesar de que o Banha não servem o Edilense. E jogo é jogar e dentro do campo. Se crescer é bem mais forte do que nós, tem mais experiência, mas não mostra o nosso futuro. Para nós também, nós é capazes um dia de Tiga, onde servem de Tiga de Alcança. E se não entraram, é uma equipa extremamente jovem. Por exemplo, tem o Flávio do Aézamo como capitão para motivar-se. Bom, e para mim, desde o ano passado, no Bepa Nacional, eu tenho equipas que sempre frequentam a EG durante todo o tempo. Então, nós é uma equipa que já tem experiência de Tiga, mas só que, derivado que os jogadores, outro de Acapã a Pazescaza, outro de Acapã em Migra, a EG, o objetivo é a custa da questão da maioria das jovens do Brasil. Para o que deixa a EG acaba, o que custa daqueles meninos fossem mais novos. e aqueles meninos mais novos que lhe sabemos futuramente, também, das grandes jogadores. Por isso que ali, que é a aposta de EG na futebol familiar. Sim. Porém, sempre que servem a equipa de tradição na Campeonato Nacional, a única que tem a equipa de Calo Pérez, que é mais novas novas novas, cabe-lhe falar que este defunto, que servem de ser uma equipa competitiva, o máximo competitivo, e que esse trabalho entra em campo, com a determinação que vão dar a ideia. É as nacionais que os esperam da EG na luta adversária? Sim. Sim, que servem, nós é o atual campeão de Cabo Verde, mas a nossa equipa não nos servem, uma soca-socafaixa de campeão. Umaquita que está levando nunca. Não tem que trabalhar bem. E um verdadeiro campeão, é a equipa, que está mais bem motivada para o próximo desafio, e que o próximo desafio está com essa mãe. e um grupo que, para além de a Águias, tem muito confiança também, esse fato do conhecimento de aniversários, e também o problema dos aniversários de pouco ritmo do jogo, que está feita naquele tempo para o segundo jogo, certo? Não, a nossa também está afetando um bocadinho, e também como hoje, nós temos quase 45 dias, que está a competir, e nós estamos treinando para isso, quando hoje, nós estamos a conseguir ganhar, não sei, em que ritmo, como hoje, não temos o tempo parado, mas também, hoje, é naquele primeiro jogo de abolição, nós temos que receber o adversário, um adversário também, com maior qualidade, experiente, a equipe que dura também um campeonato nacional, nosso foco, e nosso objetivo, é passar as fases de sempre, respeitando, e nosso adversário, acima de tudo. Muito obrigado, Sr. Primeiro, primeiro, bem na final do Rio de Janeiro, você perdeu 12 peças, que é Leia e Irlanda, de modo que, isso será um colmante, que as 12 ou 11, será que duas pernas, finalmente? Não, o grupo sempre está preparado, para a perda, e nem queria que a perda, para um jogador, e para o futebol profissional, e é bom saber uma hora, que um castanho, quem é que está, que está fazendo parte. Esses castanhos no meio, é que está fazendo parte. Esse campeonato nacional, começa a ter a perda, a perda de equipas, e existe, é uma preocupação, que preocupou, é as equipas, que podem fazer o campeonato regional, bastante nacional, e esse campeonato, que deseja um pouco, mas pouca equipa, que está perda de qualidade, ou não? Esse campeonato, com mais pouca equipa, é que está perda de qualidade, para morrer. Para morrer, equipas estão ali, naquele campeonato ali, equipas que já têm tradição, e participam no campeonato, nos anos anteriores. Então, equipas que têm estado, sempre, todo ano, que participam no campeonato nacional, todo ano, está fazendo seus trabalhos, está fazendo seus regiões, nas suas ilhas, nas suas regiões esportivas, e depois, também, representa seus regiões esportivas, na nacional. se não bem, hoje, que as seis equipas, que estão ali, e que as seis equipas, que estivem também, nas campeonatos anteriores. Então, Águias, que recebem, desde 2003, já participam no campeonato nacional, Águias, Vermelhas, única equipa, que é uma equipa nova, que é jovens unidos, mas eles têm minis, que é atletas, e atletas, que já participam no campeonato nacional, para Black, para atletas de Cristo, então, este é um andamento, no campeonato nacional. Que é a equipa ali, equipa que sempre, tem estado deportiva, no campeonato nacional. No campeonato regional, o Outford, o Outford, o Outford, o Jogos, que tem antes? Isto está tornando, sempre, mais caridade que aqui? Já no Santiago Sul, não teve dez equipas, no campeonato regional, não faz um bom campeonato regional, não sei o campeão em título, mas, não tem, já não tem quarenta e cinco dias, mais ou menos, mas Mr. Fran parado. Então, ele acaba perfeito no rendimento de qualquer atleta. Portanto, é seu tempo parado, depois de um termo regional, para bem entrar na competição. Mesmo que não passe, esta competição, no começo do nosso campeonato, em fevereiro, no terminal de julho, mas já não tem muito tempo de espera para o campeonato nacional. Então, ele também está quebrado o ritmo um bocadinho, e atletas, que já estava, porque se tudo joga, é. E, Leila, o capitão de equipe de Angers, falou que, ele tem estado, também, dentro do fogo, dentro da convenção do futebol. Não sei, que é que ele saia, depois, dentro da convenção do futebol, quando ele está competindo. ele tem estado, até faz um excelente trabalho no fogo, por acaso, não tem uma boa relação, minha amiga, e que até desiste. E o futebol feminino, se não vem, hoje, na Cágua Verde, aquela persistência, pelo tempo, aquela não desistência. Então, tem pessoas acima, Leila, que tem no fogo, não tem mais Leila, também, nas outras ilhas, não tem mais pessoas, que até desiste, e que fica sempre, com aquela persistência, aquela persistência, pelo futebol feminino, quanto isso. Como ele não tem estado, na Luzilhas, por exemplo, é lamentável, que a Vista, é uma ilha, que sempre tem estado, também, esses anos, fala com o professor Leila, que foi apenas, tendo uma equipa. Como o professor, também, se eu, também, se eu, também, também, se eu, também, que tem um campeonato regional, então, é menos compromisso, talvez. E aquele torneio, fase rápida, termina, já está. Naqueles ilhas, está, para além disso, da falta, organização, das associações regionais, a motiva, também, equipas, a cria, e a participa, na campeonato regional, atletas, também, tem que ter um bocadinho, de que ele que está, flamenense, tem que ter um bocadinho, de mais de bril, mais ambição. Hoje em dia, tem que ter um futebol feminino, quanto hoje. Basta, exame de televisão, exame de notícias, mas hoje, a coisa que se passa, a nível do futebol feminino, a nível internacional, e também, estive bem longe, no espaço de dois meses, não tem três atletas, de Cabo Verde, que ensina com a equipa de Portugal, não tem Lélio, não tem Erlada, não tem Sacha de São Vicente. Então, é naqueles exemplos, é que se tem que pegar, mas se acredita, e se julga, mas tem a possibilidade, de torno profissional, mas tudo está dentro de cada trato. E você foi, sem ser totalista, não é o campeonato, o Sérgio Júlia, por isso. Você nervosa, de alguma maneira? Olha, é impossível, que se esteja nervosa, como cada campeonato, é um campeonato, cada jogo, é um jogo. a mim, por isso é praticamente, todo o jogo, ou todo o turnês, importantes, ou está um bocadinho, nervosa. Focado, mas um bocadinho nervosa. Tátia, mas aquele, qualquer jogador, está com isso, aquela situação ali, está focado, mas aquele nervosismo, que está deixando isso dentro de nós.